Música Primeira vez eu vou gravar com a câmera ao contrário pra ver se fica melhor a imagem Oi, bom dia! Então, hoje eu quis gravar um vídeo diferente Ai, peraí, que meu cabelo aqui tá... Por que eu tô gravando os vídeos? Por que eu perdi todos? Gente, essa é a resposta Eu perdi todos na viagem Eu ia ter receita de sorvete A minha avó que fez sorvete ia ter receita a tudo Tem um vídeo da cirurgia perdida Eu tava aqui e acordei com as minhas músicas Eu sou muito apaixonada por música Eu gosto de cantar, de compor, de música E aí, ai, eu tô ficando despida Hum, você viu esse look? Bye minha mãe Bye minha avó Enfim, aqui um aplicativo que eu ouço música Será que o céu acende a luz e fica melhor? Agora eu não tô vendo, então eu não sei Deixa eu pausar Ficou melhor! Um aplicativo que eu ouço música colocou o meu top julho As minhas... é... quantas músicas? Top 50 músicas E ela colocou em ordem Então eu também vou ouvir Tipo assim, eu ouço primeiro as melhores ou primeiro as piores? Ai, eu vou ouvir primeiro as melhores Porque, né, não dá pra ouvir a música e gravar o vídeo Que não sai só A primeira música! Eu não sei nem quem é essa cantora Tipo assim, não sei se esse é o nome dela Se I, U é o nome dela ou se é o nome... Tipo, eu não sei, enfim É isso, eu não sei Peraí que eu tenho que ver 15 segundos, né? Quase Deu 12 segundos Gente, eu tô adorando essa música Eu me sinto tipo assim A própria estrela A segunda música é essa aqui, ó Passou o tempo Vou ter que editar isso Essa música é do Edinho Eu amo Ruibos A próxima é É triste É de chorar Essa é muito legal E vamos ver a outra Muito legal essa música Ai, eu machuquei o meu pé Tá gravando ainda, né? Ai, 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 ai E a próxima música Hum, da minha playlist Ai, essa música é linda Nossa, eu vou casar com essa música Deu 15 segundos Acabou, gente Ai, essa aqui, ó É a primeira Eu não gosto muito dessa cantora, não Mas é a... Tá no meu top Então quer dizer que ouve muito Ah, essa música é muito boa Acabou Qual é a próxima? Ah, e essa aqui Gente do céu Essa aqui é pra ter crise Marca a terapia Acabou Qual é a próxima? Ai, gente Eu pulei tudo aqui Peraí Ai, a próxima é essa daqui Vai? Peraí Gente, não tá indo Ah Ai, essa música é muito boa Nos olhos teus Laranja com um cíndio de tal Nos olhos teus Passou a música, gente Eu amo o conceito De eu ficar falando gente E ninguém assistindo Adoro Ah, essa aqui é da minha banda Que eu gosto Meu Eu percebi que eu tô muito K-popper, gente Inclusive Falava muito mal de K-pop Muito legal Essa música aqui é da série que eu tô assistindo Ai, até que lançou meu coração Essas coreografias Tô muito sedentária Tô me sentindo aqueles gordinhos do... Do Or Acho que não Essa série que eu tô assistindo É o Never Tell Us E eu comecei a assistir que eu falei assim Meu, é um dorama de 19 anos Deve... Olha Eu sou uma palhaça por acaso, Coreia? Não acontece absolutamente nada Absolutamente nada nesse dorama Não acontece nada Nada, nada, nada Eu tô assistindo Eu lança todo sábado Eu assisti Beijos É isso Essa música é deles Cadê? Vai chorar Acabou Porque essa música aqui é de tristeza Quando eles estão brigando Ai Essa é muito legal Eu tenho Muito legal Ai, essa daqui Nunca te superei Maravilhosa é essa Outra do Red Velvet Agora começa legal Tá lindo Eu tô na 22ª Ai, essa música aqui é um louvor Pra glorificar o Deus Essa aqui é boa, hein Que foi? Para ela quem Recusar Sei que receita tal A receita cultural Parou Eu vou ter que editar essa merda Depois, muito Gente, tem uma Sara Farias aqui Eu nem Não sabia Que eu escutava essa mulher Crente Eu sou crente, ó Muito crente, eu sou Eita, reváscia Ai, minha roupa Ai, outra do Red Velvet Ai, gente Essa aqui Eu adoro É da Isaurinha Garcia Adoro Isaurinha Garcia Maravilhosa Divina Rainha Perfeita Ai, gente Outra do Never the Less Porque assim Eu sou assim Eu assisto a série E eu fico, tipo assim Fissurada Sigo todo mundo no Instagram Vejo as músicas Tudo Essa é muito legal, gente Eu amo essa mulher Essa aqui também é dela Acabou Acabou Ai, eu amo 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 Esse homem Hoje é aniversário dele, gente O amor da minha vida Adoro Olha Essa aqui é banda nova Eu não sabia que eu tinha ouvido Gostei de cantar Não sabia nem que eu Ai, essa aqui é tudo Essa aqui eu sou fanzaça Maravilhosa 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 Só com muito calor Acabou Nem sei que música é essa Ah, essa aqui eu gosto Que é do meu nome Olha o que ela fala Maria 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 Adoro Trigésima oitava Ah, essa aqui é do Dirty Dance Olha o nome da música Olha o nome da música Bate de mansinho Cadê a música Quem é essa? Quem é essa? O universo Cansei Mas tem mais São 50 músicas Essa é da Jessie Essa aqui é do Dirty Dance Essa aqui eu adoro Vamos lá Todo rato Todo rato Melhor música da minha playlist Red Velvet de novo Acabou Essa aqui é do Camilo Legal demais Mas eu nem sei que música é essa Acabou Essa é pra você chorar no banheiro Agora que eu sou crente Acabou Olha como eu sou crente Tem outra música Tem outro louvor E hoje eu tenho vida Escandaloso Amor Me encontrou Durum, dum, dum A próxima é Ai Outra é do Caetano Mas eu gosto do refrão Que ele fala Eu sou neguinha Ah, eu achei a parte Que exibe a letra agora Ó No computador Eu sou neguinha Era essa parte que eu queria Tudo isso que vocês ficaram sem ouvir Foi quando eu tava editando Acabou Processar o vídeo Acabou Vocês não tem noção Como a música que eu tava Eu sou neguinha Ai gente, agora só faltam duas Maravilhosa Maravilhosa Lindíssima Isso aqui é felicidade pura Enfim Foi isso Foi os meus top 50 Da música de julho Parabéns ao aplicativo Que fez isso Que vai ser maravilhoso Não tem medo de falar o seu nome Você não tem que processar Mas eu gosto muito de você Vai que não pode falar o nome Né Quem sabe em mês que vem Tem mais música Beijos Tchau Tchau Tchau